Que dica, né? Que dica do que eu tô fazendo pra poder construir esse shape maravilhoso, né? É... 800 gramas de banana, morango, granola, farinha láctea e aveia. É... Isso você não quer fazer, né? Tá ciclando o que, negão? Isso aqui, porra. Cai pra dentro, meu irmão. Vambora. Mais um dia. Bom, meu almoço já tá pronto. Vou deixar ele aqui. Deixa eu tapar, porque senão daqui a pouco pôs uma mosca nele. Minha saladinha de fruta aqui pra comer após o almoço. Tá tudo pronto. E é isso aí. Deixa eu dar um papo reto pra vocês. Calma aí. Não quero nem falar, meu parceiro. Quem vai dar a dica aqui vai ser meu bíceps. Não existe outra forma de você crescer a não ser comendo. Pegou essa fita? De novo, hein? Pra ficar massificado. Não existe outra forma de você crescer a não ser comendo. Tem que comer, porra. Coma. Coma. Ah, é até engraçado, né, gente? Gente, eu também não sabia disso. Mas eu descobri. Fazendo. Então, faça isso, meu irmão. Coma. Às vezes o cara te pergunta, porra, negão, caralho, você tá grande pra caralho. O que é que tu faz? Eu como, mano. Eu como. Ah, mas você não toma suplemento? Também tomo, mas eu como, parceiro. O que é o suplemento sem a comida no organismo? Tem que comer, porra. Tem que comer, gente. Fala, rapaziada. Já acabou a noite. Eu não gosto muito de fazer vídeo à noite, porque esse negão se camufla à noite. Mas vamos lá. Galera, eu vou passar dicas boas aqui pra vocês. Que talvez esteja passando por isso. Como eu já passei no passado. E é horrível, meu irmão. É horrível. Então, eu quero aqui dar uma dica pra vocês tentarem se livrar disso. Espero ser esclarecedor aí. Nas dicas que eu lhe darei. Então, vamos lá. Mas antes disso, eu quero deixar bem claro aqui. Teve um comentário de um vídeo aí. Passado. Que fizeram aí. É... Referente a ciclo. Falaram. Ah, negão. Você está usando mil ciclos pra isso. Cara. Infelizmente. Se você esperava eu dizer que estava ciclando. Eu digo que não. Não faço nenhum uso. E ó. Certifico. De coração. Tento ser bem transparente nos meus vídeos. Não faço nenhum uso de esteróide anabolizante. Nunca fiz na minha vida. E isso aqui tudo foi construído. Forjado no aço mesmo. Na cara e na coragem. Na porrada. Então, se eu conseguir. Você também consegue. Como outras pessoas também conseguirão. Então, tudo que eu estou fazendo. Eu deixei bem claro. Quero Whey Protein. BCAA. E o resto é comida, meu irmão. Comida e água. Toma-lhe, 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 toma-lhe. Refrigerante também. Eu vou fazendo uso. Mas sem uso de veneno. Se é que me entenda. Não entenda como ofensa. Mas só deixando bem claro aí. Então, vamos lá. Galera. Quem já sofreu ou sofre de tontura durante o treino? Sim. Eu já sofri muito com isso. É horrível, meu irmão. É horrível. Não quero mais passar por isso. Porque graças a Deus. Eu consegui descobrir como lidar com isso. E vou falar para vocês. Às vezes, você está ali quase conseguindo descobrir. Mas não consegue nunca. Porque talvez um horário seu não esteja batendo. Ou alguma coisa está fora do encaixe ali. Então, tá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Má alimentação. A má alimentação é prejudicial a isso. Sim. A tontura. Má alimentação. Talvez você que coma fora do horário. Ou talvez você que não coma uma comida. Sei lá. Sei lá. De qualidade. Ou não tenha se alimentado direito. Isso aí. A má alimentação é um dos fatores que possa estar ocorrendo. Ou acarretando aí a sua tontura. Segunda coisa. Ingestão de água. A água. A água. É, meu irmão. A água é fogo. A água muita gente esquece de tomar. Tentem tomar como prática. Acordou. Acordou. Já toma ali pelo menos seus 300 ml de água. Depois, durante o dia, no decorrer, vão bebendo mais água. Porque o que a gente tende a fazer é tipo o quê? Porra, eu vou para a academia mais tarde. Mais tarde eu bebo água. É, mas talvez isso não seja o que o seu organismo esteja precisando. Se você chegou na academia, você já tem que estar ali com a máquina já preparada para porra, botar a porrada para comer, meu irmão. Então, se você chega lá e quer beber uma caixa d'água, seis litros d'água, é muito processo para o organismo responder em uma hora. Então, faça o uso durante o dia. O uso da água. Valeu? No caso de mulheres, eu deixo aqui uma dica que é a menstruação. A menstruação, ela pode estar acarretando aí também na queda de pressão arterial e ocorrendo essa tontura durante o treino. Então, meninas, vocês que querem se livrar disso, talvez essa é uma dica muito boa para você. A menstruação possa estar desregulando aí a sua... o seu organismo, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá. Falei aqui. Bá alimentação, primeiro fator. Ingestão d'água, né? Segundo fator. E no caso de meninas, tem o quê? A menstruação. Então, todos esses fatores podem ocorrer a queda da pressão arterial. Então, fiquem bem ligados com isso, porque é sério, entendeu? Às vezes a gente está lá, porra, num treino e... por uma simples coisa que a gente pode resolver assim, ó. Um piscar de óleo. A gente acaba sendo pego de surpresa. Mas, espero ter sanado a dúvida de vocês aí. E esse foi o vídeo. Tamo junto. O projeto continua cada dia a mais. E no final dele, vocês vão ver que eu não estou falando mentira, meu irmão. Esse negão trabalhador, com um trabalho totalmente fora desse lado de esporte e fisiculturismo. Mas, eu estou aqui focado para mostrar para vocês que você também pode, meu irmão. Trabalha de pedreiro. Trabalha, sei lá, como consultor. Como engenheiro, como engenheiro, como segurança, como policial. Porra, você também é capaz, meu irmão. Eu consegui e estou conseguindo até hoje. Então, tamo junto. Léo Negão. E a batalha continua. Não para nunca. Vamos lá.